O programa Agronet Internet do Campo, inédito no Brasil, pretende realizar a cobertura de 100% da área rural de Pato Branco, beneficiando 10 mil pessoas, entre moradores, trabalhadores e visitantes das áreas rurais de Pato Branco. O secretário de Agricultura, Clodomir Ascari, da Ciência e Tecnologia, Gerri Natalino Dutra, realizaram testes no interior. A gente está testando, fazendo as conexões, para também a gente saber a qualidade, para a gente saber o que a gente está oferecendo para o nosso agricultor, se realmente aquilo que nós combinamos é o que vai chegar para o produtor. Mas com muita alegria a gente vê funcionando, funcionando com uma qualidade boa, inclusive testamos vídeo, imagens, transmissão, de voz e funcionou muito bem. Como este aqui, na Comunidade de Fazenda da Barra, serão outros 49 pontos de conexão com a internet, além de seis estações meteorológicas, com monitoramento 24 horas, através de um convênio com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campos de Pato Branco. O Agronet é um programa que visa impulsionar negócios, democratizar a informação e o desenvolvimento do campo, através da inovação, colaborando significativamente para a agricultura de precisão. Não tem custo nenhum, não tem senha, é só fazer a sua identificação, fazer o uso irrestrito, a gente não coloca nenhum tipo de bloqueio, porque as pessoas vão estar identificadas que vão estar fazendo uso. Até 60 conexões simultâneas, ou seja, 60 pessoas ao mesmo tempo podem estar fazendo. A gente até acredita que consegue chegar até 100 pessoas, mas a partir de 60 já começa a ter uma certa perda de velocidade e uma distância também bastante significativa, dos pontos até 200 metros, podendo chegar até distâncias maiores. Mas, imaginando que nós vamos ter 50 pontos em todo o interior do Pato Branco, nós acreditamos que, no máximo, a pessoa vai ter de distância de um ponto até outro, em torno de 3 quilômetros, ou seja, praticamente todo o nosso interior coberto com internet livre de qualidade. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.